Nós já vimos no nosso último episódio que é plausível crer em Deus. Mas aí surge uma nova pergunta. De que Deus nós estamos falando? As religiões, por terem crenças divergentes, muitas vezes crenças fundamentais para a sua estrutura, então uma falsifica a outra. Quando nós olhamos para essas fés que são monoteístas, que estão teoricamente mais próximas, nós vemos diferenças muito grandes e seria incompatível e até irracional dizer que elas afirmam a mesma coisa. Enquanto a maioria, se não todas as religiões, apresentam um projeto metodológico, um procedimento para a pessoa alcançar o sagrado, o cristianismo é a inversão disso. Por que o cristianismo seria verdadeiro e as outras religiões seriam falsas? Isso não é meio injusto para com as outras crenças? Essa é a pergunta que nós vamos buscar responder no nosso segundo episódio das Grandes Questões da Vida.